For real, fica nessa bitch for real Se eu contar a verdade cê desacredita Fala quem foi quem que fica Cheio de raio em quem na geladeira Ela disse que gosta de mim Mas eu não boto uma fé Não é por nada mulher Eu não confio em ninguém Sua gravadora quer um som que dê certo Adivinha, eles ligam pra quem? Ho, 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 ripita Tô soltando kit, ripita Desde dois mil e dois eu resolvi Botar minha cara na pista Cê não sabe nada de mim Cê não conhece o lugar onde eu vim Cê não tá andando nas ruas do Rio Fumando mafonha com seus amiguinhos Fala cresce rápido Rita chega rápido Essa vida não tem super slow Jovem galo, esquece super fofo Essa é a nossa diferença bro Dinheiro por dinheiro outro eu fiz no show Toda essa grana eu cheguei primeiro Acho que eu só cantava se enganou Chego na festa e já olho pra ela Fala quem mandaram a R&B do Brasil Pede a benção pro seu pai aqui Tudo que eu faço na vida for real